vamos lá e aí meu povo maravilhosa maravilhosa como é que vocês estão tudo bem só aqui para trazer um vídeo gente muito formativo muitas pessoas me indicaram a fazer né então pela primeira vez hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês alguns dos meus gastos mensais para quem tá pensando em morar fora né e para outro estado já botar na ponta do lápis né ver se é realmente agora né se tem dinheiro se vai conseguir se manter então vou trazer um pouco da minha perspectiva né com relação a isso meus gastos morando sozinha para vocês então se você já gostou do tema desse vídeo deixa muito like se inscreve também no meu canal e ative o sininho para receber as notificações eu sou a cintia maria e bem vindos a mais um vídeo do meu canal gente tô com o caderno aqui para acompanhar as coisas que eu tenho que falar com vocês fazendo um resumo dos apartamentos que eu já passei né ao que você mora vai influenciar muito nos seus gastos né com alimentação antes de falar sobre os valores exatamente eu resolvi fazer um apanhado apanhado histórico fazer um resumo dos locais que eu já passei né então quando eu cheguei em salvador é morava dividindo né com outras pessoas hoje atualmente nesse momento eu moro sozinha mas eu tive que passar por esse processo de compartilhamento de casa então a primeira casa que eu morei eu morei com uma menina né o aluguel era 325 e a gente se eu não me engano a gente pagava todas as despesas né mas com ela eu fiquei apenas um mês assim porque teve alguns problemas eu fiquei apenas um mês essa foi a primeira casa morei com uma menina apenas e aí logo no segundo momento é como eu não estava me sentindo bem com essa pessoa não estava muito confortável com algumas questões é eu fui morar num apartamento mobiliado com outras duas meninas porque eu não tinha nada não tinha levado nada né como eu já falei cheguei em salvador violão do braço travesseiro do outro e mochila nas costas carregando puxando uma mala então foi assim que eu cheguei então não tinha como né gente pelo amor de deus eles eu moro então esse segundo local que eu morei esse primeiro que eu disse a menina tinha cama então foi mais tranquilo nesse segundo as meninas não tinham nada eu também não e a gente optou por pegar uma casa um apartamento mobiliado o apartamento tinha completamente tudo 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 até máquina centrifuga que a gente ir pra lavar roupa gente é perfeita e aí nesse apartamento o aluguel era 1400 reais só que eu falei com a mãe das meninas que eu não tinha condição de pagar mais de 400 reais porque foi o primeiro momento e meus pais estavam ajudando com todas as minhas despesas então eu pagava somente 400 reais e as outras duas meninas pagavam 500 e aí nesse apartamento a gente tinha gasto com luz e internet condomínio não tinha né e aí a gente ficou nesse apartamento por cerca de mais ou menos sete meses e aí como o aluguel estava puxado não estava muito interessante a gente mudou para um outro apartamento no mesmo bairro gente todos esses locais que eu morei é tudo mesmo e aí a gente mudou para outro apartamento esse apartamento ele já era três quartos né então cada uma ficava com um e não tinha nada então a partir daí a gente dividiu que cada um ia comprar ia comprar um apartamento e assim foi agora sobre a questão da parte que eu pagava eu não lembro exato o valor do aluguel que eu pagava não chegava 400 era tipo 300 312 320 alguma coisa assim só que o que acontece né todo ano algumas proprietárias fazem reajuste aí o aluguel vai subir entendeu acho que era mais ou menos esse valor que eu pagava aí nesse apartamento nós já tínhamos água luz internet e também condomínio né então vocês devem pensar também né em todas as considerações que tem apartamento que você vai pagar domínio que condomínio vai estar inclusa nas despesas aí vez ou outra tem reajuste de condomínio que está fazendo algum tipo de manutenção no prédio no prédio que eu morava acontecia várias vezes tinha era um preço adicional né o valor do condomínio que estava fazendo algum reajuste alguma obra alguma coisa assim vai assim vai então essas coisas devem pontuar bem né o local que você vai morar porque essas questões influenciam e aí depois passando por toda essa experiência a minha última e atual na experiência aqui onde eu estou hoje eu moro sozinha né gente como já fiz vídeo no meu canal inclusive vou deixar o card em cima é hoje eu moro sozinha em salvador então eu arco com todas as minhas despesas que eu vou estar passando para vocês agora então gente tipo assim eu vou falar na real assim mais ou menos na média de quanto eu gasto para morar aqui em salvador e eu vou ser assim bem realista bem realista nos valores então fiquem bem atentos gente porque eu achei até um pouco pesado mas tá tudo bem é essa realidade né de uma pessoa que mora sozinha e tem gasto gente não dá para dizer ai vou morar sozinha vou comprar só arroz e feijão não dá porque tipo assim você precisa lavar prato você precisa gastar com sua higiene pessoal você precisa limpar a casa vai passar para limpar a casa com pano e água né não dá né enfim então eu vou pegar eu tô com um caderno gente para acompanhar todos os valores que eu escrevi e aqui eu vou fazendo as minhas pontuações que é referente à minha perspectiva tá aí outra questão também que eu queria falar a gente que morar né compartilhado de forma compartilhada e sozinho tem seus lados positivos e tem seus lados negativos né a questão mesmo da convivência com outras pessoas dentro da casa às vezes acaba sendo algo bem negativo eu já passei também por algumas situações de tem comida estragada na geladeira e a pessoa falar que não foi ela então tipo assim ai o banheiro está sujo e está chegando visita então todas as questões quando você vai morar com uma pessoa compartilhar tipo assim vai desgastando com o tempo sabe por isso que eu também decidi morar sozinha meu pai falou assim cintia você dá conta aí eu falei eu olhei e falei do a ele ai então pode ir tudo bem né porque eu gosto sempre de também manter esse diálogo com os meus pais sabe deixar eles cientes do que está acontecendo comigo aqui mas eu que resolvo toda a situação tá bom então vamos lá para os gastos gente e outra coisa é importante lembrar que eu tô falando sobre a minha realidade os valores são reais meus assim então não se comparem porque cada pessoa quando vem assim encontra uma realidade tem pessoas que te ajudam às vezes não às vezes você consegue um aluguel mas em conta às vezes não então tipo assim é com relação à minha perspectiva sabe já morando e só lá então primeiro começando pelo aluguel o aluguel aqui nessa casa que eu moro é uma cozinha uma sala um banheiro e guarda aqui nessa casa eu pago aluguel de 350 reais eu acho tranquilo não acho muito pesado é sussa então eu não pago água e luz né então você já podem ver que já é uma coisa particular da minha realidade e a internet a gente paga né a gente divide a internet e a internet é 79,90 então 79,90 dividido por duas pessoas dá 39,95 agora vamos para alimentação gente essa parte da alimentação minha alimentação em salvador ela é muito particular eu almoço de segunda a sexta todos os dias no restaurante universitário da ufa eu não faço meu almoço inclusive eu vou para lá daqui a pouco eu tenho um gasto a menos e alguns dias na semana eu também faço a janta é a minha alimentação às vezes é café da manhã um lanche da tarde e um lanche da noite porque as duas refeições almoço e janta algumas vezes na semana o almoço é certo a fazer todos os dias a janta é algumas vezes eu faço no restaurante universitário não isso já diminui muitos meus gastos assim às vezes sábado e domingo que eu não quero me deslocar para lá que eu tenho outras prioridades sem estudar quero ficar em casa eu faço o almoço então essa questão do que eu gasto assim semanalmente são nesses dias né nesses dias que eu não vou para o riu ou em dia mesmo que eu quero fazer a minha janta aqui em casa então é a média mais ou menos de alimento de alimentos que eu gasto durante o mês o que eu compro eu compro um quilo de feijão que eu cozinho 500 gramas dá pra 15 dias dá pra mim pro mês aí eu coloquei 2 2 kg de arroz 2 a 3 kg de carne a carne costuma variar né porque tipo assim se eu faço um frango eu deixo temperadinho e aí quando eu resolvo comer em casa né a janta quando eu resolvo também jantar né porque também não é todo dia que eu janto é eu coloquei mais ou menos essa média né de carne mas pode variar e aí duas placas de ovo gente é quando eu tô falando placa de ovo tô falando daquela ou cartela né também que eu conheço também por cartela de ouro tô falando de 30 ovos né eu como muitos ovos né porque eu faço academia tem tudo isso e aí eu coloquei dois pacotes de macarrão um pacote de açúcar calabresa cuscuz temperos então mais ou menos a média desse mercado aí esse é o mercado básico assim que eu faço que eu cumpro assim são mais ou menos as coisas básicas e algumas outras coisas que eu compro por fora tipo tapioca que eu faço aqui pra casa tempero verdura eu gasto mais ou menos a média de 250 reais mais ou menos assim gente é uma média tá essa questão da alimentação mesmo é uma média vale ressaltar que eu faço feira toda semana toda semana eu faço feira compro fruta pra manter uma alimentação né eu gosto de me alimentar bem eu me alimento muito bem gosto de muitas frutas assim então eu gasto em média na feira toda semana em média viu gente 25 reais como assim se você faz feira de rito e faço feira de 25 reais gente eu moro sozinha e eu vou na lá e aí tem muita coisa às vezes é 2 abacaxi por 3 a penca da banana prata 4 assim e eu compartilho essa minha feira no stories no instagram se você não me segue no instagram já vai lá conferir porque toda semana eu faço esse relatóriozinho da feira das coisas que eu compro e o valor que cada uma tá gente padaria é o seguinte eu não tomo leite não tomo leite integral eu também não como pão e eu também não como café ou não tomo café gente então meus gás com padaria é o que queijo que eu gosto de uma vez ou outra requeijão aí aí vocês vão me perguntar se você não como que no lugar eu como ovo e banana por isso que o meu gás com o ovo ele é mais ou menos essa média então essa aí no caso padaria padaria meus gás é queijo requeijão manteiga são essas coisas mais bobinhas então eu coloquei a média aqui da minha padaria de 50 reais mas esse valor vai variar gente se você come pão se você não vive sem pão né vai entrar o pão se você não vive sem leite vai entrar o leite e aí eu coloquei uma média de 50 reais mas isso não quer dizer que eu gaste todo mês 50 reais todo mês 50 pode ser que tenha mês que eu gaste menos pode ser que tenha mês que eu gaste um pouco mais tá bom vamos para a higiene pessoal higiene pessoal é a mesma parada que tem meses que você gasta mais e tem meses que você gasta menos e tem alguns produtos de higiene pessoal que costumam render por exemplo um reque sona o reque sona você compra ele com pelo menos comigo tá não sei com vocês eu uso rolon então ele rende tipo mais de um mês se rende mais de um mês outra coisa shampoo e condicionador rende óleo e creme não precisa ficar comprando todo mês por isso que eu coloquei essa média de 25 a 30 reais com higiene pessoal e aí vamos para o material de limpeza né material de limpeza quais são os meus gastos sabão em pó amaciante desinfetante boa né que aqui em sabão é muito forte gente negócio de boa que boa vão brilho e detergente então tipo assim bom brilho também é uma parada que rende amaciante rende sabão em pó também rende eu lavo roupa uma vez na semana detergente também rende né então são gastos muito variáveis sem mês que você vai gastar com isso tem mês que você não vai gastar com o chá ea média que eu coloquei também para material de limpeza foi mais ou menos isso 25 a 30 reais acabando outra coisa a gente importante de pontuar é o transporte no caso do transporte eu coloco por mês no meu cartão de estudante né vale ressaltar que eu sou estudante então eu pago meia na passagem coloco 50 reais considerando que a passagem salvador tá quatro e novembro foi considerada a passagem mais cara do nordeste e é sobre isso né mas parece que tá tudo bem porque ninguém fala nada todo mundo aceita calado e aí a passagem tá quatro e novembro e dentro disso vale ressaltar né que algumas vezes eu vou andando né e algumas vezes eu vou de ônibus a minha volta para casa é sempre andando então por isso que o gasto acaba não gastando tanto com transporte como eu optei também por morar perto da faculdade para já diminuir esse custo devem isso em consideração para quando vocês forem escolher o apartamento casa que vocês forem morar a academia gente eu coloquei a academia porque é uma parada que eu não consigo viver sem né e aí o meu gasto com a academia é 75 reais por mês só para deixar aí que eu também coloquei isso como dá e aí fecha gente na academia pronto fecha eu não vou adicionar mais nada vale considerar a gente que eu não tô pondo nenhum tipo de lazer e aí só mando todos esses valores sendo que na higiene pessoal e no material de limpeza eu considerei 25 reais por ser uma questão mesmo variável tem meses que eu gasto mais tem meses que eu gasto menos anos deu um total de aproximadamente novecentos e 64 reais e 95 centavos ou seja dando arredondada aí para mais aproximadamente cerca de mil reais com despesas para morar só é um valor assim pesado é um valorzinho bem pesadinho né é e é importante levar em conta gente eu não tô como eu já falei não tô considerando lazer é estética né que seria sobrancelha unha nenhum tipo de passeio praia cerveja breja para quem gosta eu gosto muito de vinho Uber também né para deslocamento eu não estou considerando nada disso então faça uns cálculos se realmente vale a pena você morar sozinha não tô falando que não vale a pena morar sozinha vale muito a pena mas tipo assim talvez talvez não se encaixe nesse momento no seu orçamento né então faz uma economia junta mais um pouquinho antes de você ir de fato morar sozinha porque você vai ter esses gastos sabe é sabão em pó que acaba é detergente que acaba é papel higiênico que acaba são coisas que a gente precisa estar sempre repondo dentro de uma casa né dentro do espaço que a gente mora esses gastos podem variar conforme sejam seus interesses talvez você não faz feira mas você consome muito leite talvez você não não faça não faça mercado enfim vai que a empresa que você tá te dá auxílio de transporte né então todos esses gastos são variáveis eu fiz o meu mais ou menos para vocês terem uma média e a partir daqui vocês podem usar como modelo para as coisas de vocês aí vocês eliminam os meus gastos adicionam de vocês enfim façam alteração que tiver interesse mas essa é mais ou menos a média né de uma pessoa que mora sozinha e é importante pensar quando a gente considera o salário mínimo né gente como que uma mãe com dois filhos mais de uma pessoa em casa com esse salário assim para cinco pessoas quatro pessoas três pessoas vive né como que essa realidade aqui no brasil é muito complicado tipo assim não dá sabe não dá é escolher hoje o almoço e talvez ficar sem a janta amanhã sabe sem café da manhã no outro dia então é muito problemático e é importante a gente entender entender um pouco né sobre essa realidade e a partir daí pensar em possíveis soluções né para que altere essa realidade porque a gente também a gente e pessoas periféricas a gente também precisa ter direito a lazer sabe eu também quero ir um dia para a praia tomar minha breja e de boa sem que isso interfira no meu pão de amanhã no meu almoço de amanhã é muito importante também a gente pensar essa realidade aqui no brasil sabe então como eu já disse né essa foi a minha realidade com relação aos meus valores que eu gasto espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se você gostou gente por favor deixa muito like vou botar a brenda para cantar agora vai deixa o like ativa o sininho também para receber as notificações se inscreva no canal se inscreva porque eu estou fazendo muito conteúdo bom os vídeos saem aqui toda quarta-feira então eu espero vocês na próxima quarta-feira que vem para estar acompanhando mais um vídeo aqui no meu canal e eu espero que esse vídeo tenha te ajudar de alguma forma coloca aqui para mim qual é a realidade no seu estado na sua cidade qual é a média que você gasta quanto tal o valor do aluguel né para a gente também ter essa média ou é salvador tá mais caro aqui tá mais barato aqui eu não gasto com isso então coloque aqui também a realidade de vocês compartilha aqui comigo para gente conversar um pouco nos comentários espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo do canal que ela tá engajada tchau gente fui